e desde o início da série eu descobri uma espada que ela teoricamente tinha dano infinito essa espada aqui atualmente no meu caso ela tá dando 101 de dano porém com os encantamentos que eu fiz ela pode dar até 240 1212 ou 480 então mesmo com encantamentos e um montão de coisa a espada de dano infinito não passava de 1200 de dano eu descobri como quebrar os limites eu descobri como realmente deixar infinito passar de 1.000 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 1.000.000 e até o infinito e é isso que a gente vai fazer hoje aliás galera beleza eu sou Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Dripcraft nossa linda martelo de Minecraft com modos no Minecraft.6 com nossos amigos lindos maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil no vídeo de ótima gente linda como vocês estão ligados nós vai fazer a espada de dano infinito upgrade final pra quem não tá assistindo o Dripcraft no último episódio de uma reformada bala na cidade e no penúltimo a gente fez uma farm muito boa uma farm que ninguém havia feito ainda usando o mob spawner que ninguém achou que era possível mas eu descobri um jeito então hoje nós vai fazer esse bebezinho aqui quebrar limites tá então antes de qualquer coisa vamos para dimensão de mineração e vamos pegar um pouquinho das nether stars que a gente conseguiu farmar quase nada a gente só tem 600 estrela do nether mesmo quase nada bom para começar o final do vídeo eu quero me deixar um pouco forte porque já que a gente vai ficar bem forte eu quero tá altura do bagulho então vamos começar a fazer uma porção de força que vai utilizar nada mais nada menos do que um pack de blaze e um pack de pepita de ouro só com esses poucos cliques a gente fez uma posição de força 3 aí uma coisa que eu vou falar para vocês enquanto que eu faço a poção pode ficar tranquilo que o dano da espada realmente vai subir numa quantia desacreditável não é tipo assim eu vou aumentar o dano de mil para dois mil e vou colocar o título redono realmente vai subir para caramba tá bom aliás você que tá curtindo a drip craft mano não esquece aí ó desce no vídeo e deixa o gostei eu quero ver o quanto de gostei esse vídeo chegar nesse vídeo bater um recorde de gostei eu vou trazer um vídeo muito top fechou aliás aproveita se inscreve no canal para receber ele tá bom e se você tá perdendo essa saga da espada que nós fez aqui no drip ou mais um montão de coisas que a gente fez muito da hora aqui na descrição tem a playlist completa da série tá bom bom nossa poção já tá com quatro minutos nossa poção de dano ela não pega não pega negócio né tá bom para a poção de força tá bom ela demora muito para evoluir vamos fazer agora uma de absorção absorção para quem não sabe ela dá aquele mesmo efeito da maçã dourada de aumentar a vida tá fizemos 23 minutos de absorção 5 legal vamos fazer meio peck de também vida extra que é legal ah peraí aliás antes de continuar eu lembrei de uma coisa se eu escrever vitality aqui fizer uma bigorna colocar aqui fizer vitality 3 e colocar no meu peitoral a minha vida aumenta eu esqueci desse detalhe ó ó quanta vida eu ganhei agora mas calma que nós vai ganhar mais vida ainda pode ficar tranquilo que hoje lá jota vai meter o louco pronto 23 25 23 24 e agora vamos fazer a de resistência que vai me deixar imortal que é basicamente feroclau e couro tá bom o outro que fazer um peck tá bom eu não esperava conseguir fazer tanto para ser sincero resistência 4 boa resistência 5 agora bora meter esse tempo bom fiz um montão mas a poção não passa desse tempo então acho que mais do que isso ela não vai mesmo tá vamos fazer nossas poções tá bom vamos lá um fungo desse cara temos 4 poções da hora aqui vamos tomar uma de cada que vem o que dá vai temos 6 existência 5 força 5 absorção 5 vida extra 5 ai ai bom vamos ver até que coração nossa vida vai agora será que ele passa do azul ou não não vai passar do azul né mas vamos ver o dano da espada ainda vai o máximo era 1200 eu quero provar que nem com todos os buffs a gente consegue chegar no dano alto e depois que eu peguei na espada fazendo tirar o limite dela vocês vão ver como é da hora 1300 bom acho que com isso acabei de provar o meu ponto já né tá eu fiquei no espectador para ver se conseguia ver minha vida mas não funciona assim bom saindo modo fantasma aqui vamos falar com o dan aqui porque ele tá me devendo um itemzinho aí o dano tá aí mano a gente dano tá meio ocupado aqui mas ele vai me impressar o livro só para aumentar minha vida e ver quando consigo porque esse que não é o meu oficial ainda vamos ver coração branco o azul super claro quanto de vida será a gente falei com o dano aqui tô com 226 de vida mano ele vai me levar um livro desse daqui a pouco para me entregar para ser só meu mas por enquanto vamos vamos tentar na frente da galera o dano aqui 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 quantos inimigos eu tô 126 o louco que coisa que você acha que é o coração dessa vida lilás para combinar com você rosinha errou é azul claro quase branco que isso é 226 é muita coisa é é muita né mas eu não consigo ficar para sempre eu tô usando um montão de banho que dura tempo mas mas da hora né da hora cara aí eu acho que você consegue matar o interpelado cara provavelmente provavelmente tá lançado desafiou ele já te desafiou ela matar o inter sem armadura nenhuma e ele não pode consumir toda sua vida tá me dá os itens para explorar o inter aí então eu vou ver isso agora tô pobre vai tem nada não se pode eu vou matar na mão então pode ficar tranquilo já tinha lá acho que eu devia tentar a gente eu vou tentar só pelo mesmo vai deixa eu ver se tem os itens aqui deixa eu pegar aqui minha picareta aqui ó gente eu tô sem picareta porque eu emprestado eu falei vou emprestar já que eu não vou usar né mas no final acabei que eu vou usar mano deixa eu usar lá tem cabeça aqui putz tem uma cabeça aqui só eu tenho mais aqui deixa eu só ver se o direitinho tem umas quatro sou sem de galera só para poder explorar oito mas eu vou dar uma acelerada na batalha porque eu não acho que fica muito legal ficar mostrando toda hora isso aqui não gente olha leitinho peguei os itens aqui vou lá matar o bicho agora vai lá gente boa sorte na mão vou te avisar daí mas pior que eu real tô na dúvida se vai dar para fazer isso ou não gente bom eu tenho um local para matar ele pelo menos ó para quem não está ligado aqui é minha humilde farm de witter deixa eu desativar lá rapidinho só para não spawner o witter e vou tampar aqui por enquanto só para não ter perigo do spawner explodir tá bom tomei a posição que havia acabado e vamos testar nosso buff agora tentando matar o witter sem armadura então deixa eu guardar isso e isso que eu não vou usar e vou ter quatro slots no inventário ou não não também vou guardar também essa varinha do botão daí a gente armadura eu esqueci que tinha uma máquina que a matéria faz estamos aqui sem armadura agora um outro witter deixa eu só baixar o som bastante e vamos tentar derrotar o coitado será que vai dar na mão ó vale lembrar ó estou sem armadura apenas com os efeitos da poção e olha ele virou outro bicho com a cabeça de vidro que da hora caraca ele tá tirando rapidão agora né eu acho que realmente foi bem dificultado a batalha com o witter ó acho que ele tá na fase final dele agora ó tá nascendo silverfish esqueletos bagulho tudo aqui ó vamos lá vamos lá tá acabando olha ele recuperou vida que safado bota aqui matei matei o witter minhas poção ainda tem tempo eu não levei nem um de dano bom de qualquer forma vamos deixar nossa farm ligado a todo momento né porque eu quero farmar aqui as netherstar e pronto vamos pra cá tá bom dado todos esses testes em prática eu guardei uma poção de cada pra gente poder testar depois porque agora a gente vai fazer a espada do infinito então o primeiro passo é eu pegar guardar minhas poções para não gastar elas e dá uma olhadinha aqui no meu livro do Mahou Tsukai o que eu vou precisar é daquela magia que me faz ganhar mais Mahou só que eu não tô lembrando qual que é vou ter que achar aqui na real eu vou ver no meu próprio vídeo então calma aí pronto 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 vi o vídeo do mando lá J aqui a esmeralda ferro ferro então vamos pegar aqui ó esmeralda ó tem o meu pack aqui ó vamos pegar mais um pouco ainda pronto um pack meio pronto temos dois um pack meio de esmeralda e dois packs não e três packs de ferro mas é o suficiente agora o que eu tenho que fazer é muito mil que primeiro vou ter que dar uma limpada no inventário então vamos tirar essas coisas que eu vou utilizar agora eu vou ter que pegar todos os diamantes sintonizados que eu tenho do Mahou porque eu tenho quarenta mil eu tenho quase cinquenta mil de Mahou aqui acumulado porém eu vou gastar isso em instantes e vou ter que fazer mais ainda por isso que eu tô com tanto item para ritual ou para fazer a minha daga guardar essas pokebola vou guardar minha espada das trevas por enquanto também ó tem um mais um aqui então boa o bagulho é eu posso fazer essa farm funcionar aqui em casa que vai ser assim olha eu vou colocar esse spawner de pingue limbrute para virar o spawner de aldeão vou deixar assim esse upgrade aqui por enquanto vou até desligar essa farm aqui para não ter nada spawnando mesmo para não atrapalhar e vou tirar todos os livros encantados que tá aqui por agora vou deixar eles aqui nessa essa crate porque nada que vai não vai entrar aqui então tá de boas junto com esses tijolos que é a entrada daqui e agora eu vou desencantar a minha espada com isso o meu plano é salvar todos os encantamentos dela porém eu não vou usar essa espada vou usar outra então enquanto ele vai removendo os encantamentos vamos para farm de Wither e por agora um dois três quatro vamos tirar os upgrades da farm agora a gente bota todos os upgrades aqui dentro pega a vector plate e taca pronto nosso spawner de villager está atunado tá nossa Morgan está desencantada e todos os encantamentos que tinha nela está aqui bom vamos dar essa espada para o que vamos deixar ele cantar a vontade depois então vamos achar ele é o que ó o que tá ausente vamos largar no inventário dele e vamos ver qual que vai ser a reação dele bom quando ele voltar vai estar na mão dele é é sua agora tá bom faz bom uso promete prometo mas assim do nada você vai jogar lá na minha cara e é isso sim tchau tchau ele me dá uma espadada sorte que tava sem encantamento e bom como a gente vai fazer uma Morgana de dano infinito agora entra a hora que a gente faz uma Morgana de dano infinito ó achei aqui no livro da coisa da Nogal uma mesa de encantamentos então vamos encantar essas duas espadas afiação um tá ótimo e julgamento um tanto faz encantamento bom estamos aqui na minha área de ritual do marrom e o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte lembram dessa espada uma coisa que ninguém parou para olhar tão vendo aquele a penúltima uma linha e nate cap que tá em 100 e vocês perceberam que mudando sempre ficou em 101 e nunca passou dele digamos que se eu trocar um dois três quatro cinco e dropar espada diamante logo em seguida e vim aqui agora e pegar esse calibur que por algum bug que eu não entendo veio três elas estão com o dano em 350 mas calma ainda não tá o suficiente e se eu jogasse tudo isso daqui e uma pequena espadinha só para garantir vamos ver se não tem nada aqui antes né tá não tem então tchau 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 vamos esperar um pouquinho só para garantir tchau é treinou um pouquinho de marrom né vamos pegar nossa espada aqui ó tá trocando três em toda vez não sei porquê mas eu vou agir como se fosse uma espada só porque vai que é bug tá ligado então vamos guardar duas aqui vamos pegar o ossinho do danos vir que spawna o cachorro e agora eu tenho uma morgan com inete cap de 5 milhões e se não tiver bugado dá para facilmente o dano chegar a uns 15 para mais agora a gente vem aqui no nosso baú pega uma eterno estela primeiro repara nosso inventário inteiro porque é legal bota indestrutível na espada renomei acumular jpvp e agora vamos encantar ela pronto tô com 38 de xp coloca esse último livro por agora e pronto tem mais encantamento que dá para colocar tem oi oi obrigada anda aí eu não havia pago ainda vou pagar então aqui ó sem manga não peraí peraí veio com encantamento a mais do que eu pedi então toma aqui ó toma um pouquinho extra tamo junto esse aí foi entrega do dando aquele meu livro de vida extra esse aqui dá um pouquinho mais de vida do que aquele antigo que eu tava só que acho que ele tava fazendo alguma coisa ele não pôde falar tá ligado pegar uma eterno estela aqui e já faz esse e fica bom agora que eu pegar a bancada de ferramenta pega aqui tuc 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 gente tava achando que deixei a minha espada com dano infinito para sempre a separatinho mas é bom trabalheira enfim agora que a nossa espada está totalmente encantada o que eu preciso é o seguinte transformar esse spawner no de villager que tinha transformado para pegar xp e eu vou precisar ficar atacando villagers infinitamente para aumentar o dano da espada porém isso gasta muita mana 400 de mana por hit então então o que eu vou fazer é uma forma de mana surreal então quando ela estiver pronta eu volto porque vai demorar bom passou um tempo interessante e coloquei círculo mágico aqui em tudo e para fazer essa magia é mais ou menos assim um dois dois um dois dois um dois dois e agora a gente espalha em tudo pronto espalhamos círculo mágico de mahou em tudo aqui que eu faço agora é basicamente isso pega uma espada que está com oito de dano ligo a farm de aldeão e liguei todas as formas de mana então agora como vocês podem ver a minha mana está subindo literalmente sem parar agora eu venho aqui abaixo o som do mine e eu vou farmar vou dar primeiro uma única espadada 8.2 8.6 8.8 9.2 10.2 já estamos com 13 de dano 18 ó já aqui ó 44 de dano às vezes olha estamos com 23 estava vamos subir mais um pouco calma aí vamos subir mais passou um tempinho e eu esqueci até de ver mas ó já estamos com 112 de dano por golpe basicamente já superamos a nossa espada antiga vamos ver 160 260 106 ó o máximo que tava antes era 1.200 vamos ver agora e eu ó eu não tô com poção de dano em galera 1.360 já tá aumentando isso que o dano subiu 10 dá para subir até 5 milhões então ela acha que o bagulho vai ser bom ó 120 vai bora bora que eu tá longe do que eu quero bora ó galera aqui ó guardando os bagulho de marrolo que tá lotado aqui já já sabe buscar mais pegar esses dois últimos aqui ó e vamos gastar porque agora a gente tem 200 de dano na espada ó 216 normal 190 vamos vamos pegar o dano máximo para ver 2300 espera espera se com 100 de dano ele podia dar 1.300 e com 200 de dano ele pode dar 2.300 a cada 100 de dano ele aumenta a 1.000 então se ele pode dar olha eu não sei se eu sou tão ruim ou tão bom em matemática mas na teoria ele pode dar 50 milhões de dano ó na teoria matemática é só adicionar um zero do lado então é a minha espada pode dar 50 milhões de dano não sei se eu consigo subir tanto o dano dela mas vamos ver a parte boa é que quanto mais eu mato aqui ó mais ganhou marrou mais a minha mana sobe então daqui a pouco eu vou tá ganhando tanta mana que eu não vou nem conseguir gastar então daí tipo por mais que tenha muito aldeia batendo muito vai estar subindo constantemente sem parar o bagulho então vai dar de boa daí enfim vou voltar a farmar aqui daqui a pouco eu volto gente meu Deus do céu depois de uma noite inteira eu falei mais algumas horas farmando sem parar a gente tem mais de 151 mil de marro a gente foi de 2.000 para 151 mil a nossa espada tá com mais ou menos 32.723 de dano então ó o bagulho nem upa mais direito e eu descobri uma coisa o dano dela o dame não carrega mais o dame bugou o dano dela ó vou mostrar para vocês mano ela tá dando 2.000 de dano na média era para ela tá dando no mínimo 7.000 de dano significa que o dame tá bugado o dame não tá calculando o dano dela mais o máximo que o dame tava dando antes era 24.000 e ele ainda tá dando 24.000 significa que o dame parou de calcular de tanto dano que a gente tá causando o mod não aguenta mais a gente ultrapassou os limites bom já que a gente tá tão forte assim vamos testar tá vamos testar primeiro e spawnando um endertragon e vamos respawnar o dragão deixa eu ficar na zona que tem um cristal para quebrar eles o quanto antes ó tô deixando o dragão recuperar a vida dele tem tchau bom como vocês viram matou o dano só que ele usa uma magia meio sem graça aqui tipo digamos que ele pode morrer sei lá morrer 100 vezes que ele não vai morrer porém a premissa foi feita a vida dele chegou a zero morreu fez o barulho da morte então derrotamos o dano que tinha uma das armaduras mais fortes do jogo agora só falta outra armadura mas foi o jogo que é a mega suíte que a armadura que o direitinho tem por exemplo então vamos testar nela vale lembrar que pelo que eu entendi dos cálculos quando der um crítico é para eu estar tirando 320.000 de dano com essa espada sim 320.000 de dano meio quebrado né é esse mod do Mahotsukai é um dos mods mais quebrados que eu já conheci do minecraft se eu quiser tem uma magia que literalmente me deixa totalmente mortal mas acho que ele quebra demais o jogo então não fez mas é um mod bem overpower enfim vamos testar na armadura melhor armadura do modpack agora bom gente falei lá com o direitinho só que infelizmente ele está ocupado finalizando o vídeo dele porém a gente está com a armadura a mecha suíte pegamos outra mecha suíte aqui e o bagulho é a mecha suíte não depende de upgrades da pessoa e sim da armadura então se eu tiver a melhor armadura eu posso trocar qualquer pessoa que ela vai estar com a mesma defesa do que eu então aqui em pvp vai ser minha cobaia aqui vou agora eu tô armado perigoso tá então cadê sua mecha suíte aqui vou mostrar em galera ó ó ó ó olha isso não é periculoso tá vamos ver se você não é fake não vai ó não vai tomar dano não não nem nem senti cócegas ah não não nada nada ó nada tá vou te atacar com a espada mágica que ataca de qualquer lado vamos ver ai caraca tá pera aí pega uma da tablet vamos ver ai tá mas você tá acostumado a levar dano você reclama sem sofrer né então eu ouço barulhinho ai 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 não tô bem tô bem tô vivo tô forte tá agora me tira uma dúvida todos esses ataques aqui ó esse aqui esse aqui esse aqui gastou um por cento de durabilidade da sua armadura pelo menos não nada nem fez cócegas nada pera aí pera aí pera aqui me me dropa sua morga tá tá bom tá aqui vamos até para um lugar que mais reservado pera aí tá aqui ó não tinha uma dúvida a durabilidade ainda tá sem por cento tá na outra dona tá bom então vou te bater com a morgan ok tá bom tá bom a moleque pode bater pode bater mais nada tô tô safe pera aí bola de energia tá vou encher a bola de energia no máximo vou até segurar mais tempo para ver se dá mais dano e vamos atacar aqui tá bom aqui fica mais perto da lei que eu quero ver a situação ai eu tô tentando qualquer coisa vou ficar dentro da bola nem ligo tá 3 2 1 e o caraca caraca tá agora o que vai seguinte ela toma aí você vai carregar toda a energia da meca de novo e eu vou te atacar com a espada suprema vamos ver se agora finalmente vou conseguir arrancar algum de vida seu ou acabar contigo então vai lá vai lá tá bom aqui tá com a dura da meca aí o carregadaça preparada para aguentar a forrada tá com vida máxima 20 de vida tá com a meca bonita não tem nada a energia tá no máximo mesmo né tá cheio na cheio na aqui ó eu vou te dar mais ou menos 320 mil de dano no caraca o dano nem carrega tanto dano vamos ver no que vai dar isso então tá bom tá bom então então vai vai eu tô preparado deixa eu botar essa armadura aqui que o night me deu de presente só para dar sorte aqui ó lá já tá sonadão aqui ó ó meca versus a sua espada hein a meca bolando com alguém entrou tudo até agora vamos ver 3 2 1 e ah e oh 320 mil dando num tapa só na meca suíte é galera esse foi o vídeo a espada suprema agora é suprema mesmo tacamos o dano tacamos a meca só atacamos o bruninho porque o bruninho não tá um e esse é o vídeo para assistir o vídeo deixa o gostei no canal eu vejo vocês amanhã com o último episódio de tripcraft e é isso é nóis falou e ó